Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer, certo? Valeu, gente! Então é isso! Não tem muito o que eu posso dizer para vocês, não é a não ser que se não enfrentar uma normal, e vocês virão, virão. Porque se você não vier, você está jogando dinheiro forte, já pavorou, não é verdade? Não tem necessidade, já era. E só tem duas classes de pessoas que rasgam dinheiro. Então, viram um curso que você pavorou para assistir a rasgar dinheiro, não é? Então quem rasga dinheiro é rico, recémico e pobre idiota. Como eu sei que vocês não são ricos recémicos, então não sejam pobres de óculos. Tem um ar o diairinho de vocês. Que independente do seu desempenho, para alguma coisa o conhecimento vai ser feito, não é? E olha, gente, tem muitos de vocês que vão fazer a prova, vão achar que foi um mal para caralho e vão até insistir. É bom também, foi um mal para cacete. Mas olha, tem muita gente que acaba, eu vi isso em 10 anos anual, já vi isso, não foi uma vez só, foi para a segunda fase e não fez a prova porque não sabe o que é isso. Então, quando foi ver, o nome já era tarde demais. Ou, gente, até que foi aprovada e só descobriu depois que foi chamada, já não dava mais obrigada. Beleza, então, gente, os outros não acabam, não acabam, não acabam, como diriam, não é bom, não é? Ou...